Bom, hoje estamos aqui pra mais um vídeo do update 17 do Blocks Fruit, então eu já deixei aquele likezão pra fortalecer, mano, não se esquece de escrever se você ainda não é inscrito, tá saindo um vídeo do update aqui. E cara, é muito importante pra que você assista o vídeo, então mano, dá aquela moral pra nós, assiste o vídeo aí, tá ligado? E mano, o negócio é o seguinte, eu coloquei alguns Robux antes da atualização porque eu sou um cara bem azarado, tipo assim, vocês vão ver que eu vou girar aqui. E eu não vou pegar, ó, é a fruta do terremoto, tipo, não que isso seja uma coisa ruim, né, mas pô, né, eu já tenho, já tenho. Então tipo assim, vou ter que jogar ela aqui e deixar ela jogada pra fora. Bom, mas o negócio é o seguinte, mano, atualizou, tá, e com isso saiu uma nova fruta, que no caso a fruta da Big Mom assou, cara. E tipo assim, eu nunca vou ter sorte, eita, acabei de ir, inclusive, inclusive, vai ter vídeo da Sendzinha aí, a gente já despertou, vou fazer um vídeo pra vocês. Mas mano, aqui, tipo assim, o que que aconteceu? Eu quero ter a fruta da Big Mom e cara, eu tenho certeza que eu nunca vou conseguir pegar ela. Então o que que a gente faz da maneira mais fácil? Gasta Robux e compra, tá ligado? Vai sobrar um pouquinho aqui ainda, mas vai dar pra gente comprar, fazer o que eu quero e pronto, mano, comprei já a Soul. E cara, deixa eu usar isso aqui, velho, ó, caramba, nossa, tá sem som, agora que eu fui perceber. Pronto, cara, a gente voltou, a gente tá... O que é isso? Eu criei essa... Oxe, fui eu que criei isso, né? Cara, não sei de nada, mano, tem aqui, tem o Papai Noel, vamos ver. Ah, 11 Candles, o Trenó, nossa, mil Candles, a gente vai ter que comprar... Cara, eu não entendi isso aqui. Eu achei que fui eu que criei, porque na hora que eu cliquei apareceu, enfim, mano. Que da hora, velho, olha isso daqui, mano, como é que eu tô. Nossa, muito bonito, tipo assim, eu não conheço muito a Big Mom, até porque, tipo, né, eu ainda não cheguei nessa parte, eu sei que a Big Mom é bem agora para os últimos episódios de One Piece. Então, tipo assim, meu, eu não sei nada sobre a Big Mom, essa aqui é a troca. Tô escutando alguém treinar, bater igual louco. Então, o que que eu vou fazer, mano? Eu, hoje, eu vou tentar desbloquear, na verdade, tentar não, eu vou despertar todos os ataques da Soul para poder mostrar para vocês. Então, mano, acompanhem o vídeo aí, que eu vou dar um jeito de despertar essa fruta e mostrar todos os ataques para vocês. Eu quero, para ser mais exato, eu quero ir lá na ilha dela para a gente ver, né, exatamente o que a gente vai ter de sorte, né, mano? Tipo, eu já vi que ela é bem complicada da gente upar, que no caso é 350 de maestria, isso é bem complicado. Eu ainda sou uma pessoa muito sortuda, que eu tenho o dobro de maestria para poder me ajudar. Aí, ó, já tem um cara upando aqui. Só espero que ele não esteja de script, né? Deixa eu ver, ele tá level 1009. Provavelmente a gente vai meio que upar junto ali. Eu poderia estar de Buda, que Buda iria me ajudar, poderia estar de Buda, mas não. Eu tô aqui de Soul e é isso aí. Vou salvar a Spawn Point, vou pegar a missão aqui e a gente vai upar aqui por enquanto também. E vamos de Dalha, ó, vamos ver quanto de dano... Ó! Caramba! Ó lá! Fiz spawnar um negócio, mano, que dá dano! Se você clica, spawna uns negócios, véi. Tá. Tá, o negócio tá dando dano aqui, véi. Desapareceu. Caramba, que doideira! Tá, não é... Pelo que eu entendi, não é a todo momento que a gente... Tipo, eu acho que eu tenho que pegar o lugar certinho. Aliado, ele tá falando pra mim aceitar aliado. Vou aceitar. Pronto, aceitei. Tipo... A gente tem que acertar um negócio bonitinho, véi. Ó, spawnei um pirulito. A cada tempo o pirulito... Nossa, se fosse pra mim que eu tenho que acertar bonitinho, vai ser complicado, mano. Ó, spawnou a flor. A flor dá dano. Caramba, mano, que do rolê, véi. Ah, não é tão difícil assim acertar. Só precisa pegar a manha e a gente fica plantando esses negócios toda hora. E pronto. Peguei... Quanto de maestria aqui? 61. Tipo assim, obviamente que tem um método mais fácil, né? Que é só a gente pegar aqui... É... Usar o Dragon Brief aqui. E depois a gente finaliza na fruta, né? Nossa, mano. Que da hora, velho. Que fruta massa, mano. Ó lá, spawnei a árvore. Vai, a árvore segura ele. Que da hora, mano. Nossa, mano. Que show, velho. Tá, eu ganhei a habilidade de voar. Caramba, eu vou na nuvenzinha, mano. E eu vou mó rápido. Cara, olha como isso daqui tá bem feito, mano. Na boa, cara. Ô, sensacional, velho. Blocks Fruit, você tá de parabéns. E, ó, eu posso ficar spawnando... Ah, ali, ó. Ali, pra mim, aparece tipo assim... Que eu tenho, ó... Eu tenho uma alma. Se eu clicar, vai ficar... Nossa, mano. Ô, que fruta pelona, família. Ah! Olha isso, velho. Quando aparece aqui, ó... Então... É... Provavelmente aquilo ali é Souls, tá? É que tá traduzido. Então, né, mano? Fica desse jeito. Eu só preciso tomar cuidado... Isso aqui dá dano de algum motivo? De algum jeito? Não, não dá dano. Eu acho que quando a gente derrota um... Um NPC, a gente ganha a alma dele. Ah, não. Ganhamos uma Soul aqui. Ai, eu vou ficar usando, mano. Eu não sou besta. Caramba, mano. Que da hora, velho. Que da hora, mano. Ó. Vou tentar usar a habilidade nele, ó. Uou, mano. Esse negócio de ficar spawnando... Que é... Que é brabo, velho. Eu acho que esses pirulitos, eles me curam. E agora faz sentido. Toda vez que... Que a gente pega, tipo... É... Aparece um negócio ali. Eu clico e eu spawno esses negócios, velho. Ó lá. A árvore que é o mais da hora. O que eu tô percebendo... É que é meio aleatório, mano. Tipo... A não ser que tenha algo, né? Que faça a diferença. Mas pelo que eu tô percebendo, é meio que aleatório. Caramba, mano. Que da hora. Que da hora. Muito massa. Eu vou terminar de desbloquear todas as habilidades pra poder trazer tudo bonitinho pra vocês. Então, vamos lá terminar de despertar as nossas habilidades. Olha, meu amigo. A cada momento que eu tô utilizando essa fruta, eu tô me surpreendendo demais, mano. Vocês vão entender isso aqui embaixo, ó. Se liga. Chamei a atenção de um. Chamei a atenção de outro. Tem mais um aqui em cima. Vamos chamar a atenção desse. Vamos juntar todo mundo aqui. Eu quero ver todo mundo juntinho aqui comigo. O que a gente faz aqui? A gente já chama eles aqui. Gruda todos aqui, né? Bonitamente, como deve ser. Vamos dar um Dragon Balls aqui, bonitamente. Ó, veio outra habilidade. O X. Eita, pega! Mano, eu não tinha testado ainda, mas olha isso daqui, família. Olha, eu tô com nove almas. Nove almas. Eu tenho nove almas. Meu amigo, isso aqui é dos deuses, mano. Que fruta maravilhosa. Mano, eu tô impressionado, cara. Cara, se essa fruta é desse jeito, eu não quero nem saber como que é. Big Moon é, velho. Olha, porque ela deve ser, tipo assim, casca grossa, hein? Vamos lá de novo, ó. Ah, errei. Deixa eu espalhar todas as minhas souls por aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui que insuportável. Como é que se tira PVP com um negócio desse daqui? Olha isso aqui. Olha o tanto de coisa que eu crio. Olha o tanto de coisa que eu crio. Pegar um sol desse. Mano. Velho, eu sou chato pra caramba, velho. Isso daqui tudo é pra curar minha vida? Deixa eu tomar um hit aqui. É, é pra curar minha vida, velho. Nossa, que negócio ensabuado, velho. Meu Deus. Nossa, eu tô ganhando fruta aqui até agora. Mano, isso aqui é muito forte, velho. Essa fruta é muito forte. Muito forte. Na boa. Na boa. Falta mais um teco aí. Eu quero ver as próximas habilidades dessa fruta. Agora, mais uma skill shot foi liberada. Dessa vez, a de tecla C. E com tudo isso, fica faltando a última, né? Que eu considero e chamo de ultimate. Então, agora eu quero ver como que será essa habilidade. Eu tô gostando muito da fruta até agora. Tipo, tá ok. Mas, quando a gente desbloquear todas as habilidades, aí eu vou falar mais a fundo sobre ela. Mas, agora a gente vai testar a habilidade da letra C, né? E vamos ver aí, né? Eu tô usando pra farmar aqui, eu tô de Dragon Talon. Então, eu vou aqui, dou Dragon Beef, jogo isso aqui. Jogo aqui. E agora a gente vai usar a tecla C. Caramba! Isso aqui, pra finalizar ali o que tá faltando, é bom demais, hein? Ó, a nuvem ficou branca. A nuvem ficou branca. Caramba! Da hora! Diferente! Será que agora, pelo fato da nuvem ter ficado branca, a gente vai conseguir, sei lá, fazer outra coisa? Não sei. Eu vou esperar mais uma vez pra gente poder utilizar a tecla C, né? Dessa vez eu só vou juntar todos eles e vou utilizar a tecla C pra ver o que vai acontecer. Eu não vou utilizar nada de diferente pra gente poder ver o que acontece. Vou tentar segurar dessa vez, pra ver se algo diferente vai acontecer. Não vou usar o hack da observação. Ó, segurei C. Não! É... Eu usei a habilidade errada, tá, galera? Isso aqui foi o Dragon Pei. Vamos lá, vamos novamente. Segurar a tecla C. Tá, eu... Funcionou sozinho. Então agora eu não sei se é uma habilidade onde a gente segura, né? É... A tecla ou se... Né? É só aquilo. Vamos tentar de novo. Nossa, olha o jeito que ele fica. É o jeito que fica. Que doideira. Caramba, mano. Eu acho que é isso mesmo. Não tem essa de segurar ou nada do gênero, não. Ela sempre vai apresentar a mesma animação, ao mesmo jeito. Agora eu tô curioso pra End of Time. Pra saber qual é, de fato, essa habilidade. E eu vou despertar ela agora. É uma luta, meu guerreiro. É uma luta. Pra vocês passou num piscar de olhos. Mas pra mim tá sendo algo bem complicado. Mas a gente tá conseguindo. Vocês tão vendo que eu já tô até level 21. É... Provavelmente 21. 2.139. Eu vou pra 2140. E, velho, eu já tô até aprendendo um pouco mais. Montando uns combuzinhos aqui na caixola. E, velho, pronto. 350. Pegamos o que precisávamos. E, cara, tô muito ansioso pra poder testar a ultimate da... Da fruta da Big Mom. Bom, vamos lá. Vamos fazer o teste aqui. Vou fazer aqui atrás, nesse que tá aqui. E, bom, vamos lá. Agora eu vou utilizar a tecla. Na verdade, vamos lá. Primeiramente, eu descobri meio que um combo, tá ligado? Se você for farmar, mano, é isso que eu te indico. Você vem aqui, dá um hit, chama a atenção deles. E o que você faz? A primeira tecla que tu vai apertar vai ser o X. Depois disso, eles vão cair. Você vai apertar o C, que é pra dar o choque. Depois disso, você vai usar o teu Z. Por que o Z? Porque daí ele espalha todo mundo. Mas agora eu quero testar a ultimate... É o quê? Não, mano. Eu quero testar isso aqui em um... Só nesse daqui. Vou testar só nesse, mano. Meu Deus, tá. Eu vou spawnar algumas coisas aqui, porque, né... Vai que isso daqui faz alguma coisa. Vamos lá. Tá, eles não fizeram nada. E pegou na pedra. Bom que a gente já sabe que pega na pedra. É, as habilidades aqui estão travando na pedra, hein. Tá, a gente sabe que a árvore ali ninguém faz nada. Ó, tipo assim, demora um pouco pra carregar. Obviamente que é o ultimate. Mas, cara, vou tirar aqui o haki da observação pra vocês verem melhor. E vou utilizar agora... Ele só dá o dano quando explode. Então, nesse tempo, ele fica meio que... Congelado. Mas, cara... É uma fruta bem interessante, tá ligado? Tipo assim, tem uma característica bem diferente, né, velho? Tipo, esse fato da gente conseguir ficar spawnando esses seres. Eu não sei o que eu posso dizer que isso é, né, meu irmão? Mas, cara, eu gostei muito da fruta. Achei uma fruta muito interessante. Muito bacana. Onde ela tem várias características diferentes, né? Se a gente pode dizer dessa forma. E tá aqui pra vocês a minha rajinha. Acho que é isso que fala. A minha nuvem, a tempestade aqui, ela ficou branca. Eu achei que ela ia ficar normal depois. Enfim, acho que isso é um bug. Ela não fica branca assim. Eu acho, né? Mas, cara, valeu a pena. Acho que é uma fruta bem interessante. Com certeza estaria no meu top 3 frutas aí, mano. Me diverti muito. Achei uma fruta bem diferente. E muito bacana. Bom, mas, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like pra ajudar. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. Flogos.